Música Não é fácil não, cantar de improvisação. Eu, a comadre João e o compadre no violão. Mas a dona Helena não nos deu violão. Então ficamos só no vozeirão. Para cantar para esse povo que saiu lá da capital e vieram para esse mundão rural. Chegaram num caminhonetão aqui no Bodegão, já com os experimentos na mão. Música O Bodegão é onde trabalha e mora a dona Helena, uma líder comunitária da região Cochilha Rica. Música Ao lado do Bodegão fica a escola Fazenda do Baú, Onde estudam a Bruna, a Jaini e outros alunos que você vai conhecer dessa escola itinerante. É itinerante porque daí é o ônibus que vai e leva os alunos assim. Muitos moram longe da escola. Estudam em tempo integral em um dia e no outro trabalham. E quando vão à aula, às vezes enfrentam problemas no caminho. Às vezes cai a barra da direção do ônibus, às vezes vai para a letra, porque está mais embarrado. Mas, você sabe. Nosso acesso também não foi dos mais fáceis. Mas voltamos, porque foi aqui que em 2013 o projeto Imagine começou. O projeto Imagine é composto de três módulos temáticos. Aqui na Cochilha Rica, nós iniciamos o primeiro módulo, que deu origem a todo o projeto, que foi o módulo DNA, Diversidade e Hereditariedade. E agora nós estamos pela primeira vez executando o segundo módulo, que é o módulo Energia. E a expectativa do projeto para esse ano também era muito grande. Porque energia, de onde que vem energia? Para que energia? A gente vive sem energia? Não vive, nós somos totalmente dependentes. Para começar a falar sobre energia, a gente precisa entender de onde ela vem, inclusive a nossa energia. Existem várias fontes, mas a principal é o sol, que alimenta a planta, que alimenta os animais e que nos alimenta. Parte dessa energia solar, a planta usa, transforma e armazena. A outra é devolvida ao ambiente. Até quando a professora perguntar sobre a planta, o que ela recebe, o que ela elimina, devolve para a natureza, a gente vai estar bem mais ligado, vai se concentrar bem mais no que fazer também. Não foi aquele aprendizado fragmentado sobre o assunto que a gente estava trabalhando, que era fotossíntese. Eles conseguiram, por si só, sem a gente estar explicitamente relacionando as coisas, eles conseguiram relacionar. Então, para mim, coroou o dia. Então, como a gente viu ontem, a gente estudou um pouco sobre a energia dos seres vivos. E hoje a gente vai tentar entender um pouco uma das fontes de energia elétrica, que é a energia eólica, a energia vinda dos ventos. E depois a gente vai construir um aerogerador desse. Vamos começar a enrolar os fios? Encaixa lá no meio. Esse negócio aqui não tem? Encaixa lá no meio, né? Eu acho que fazer assim aqui, olha. Fazer fraco, essa é minha velha. Os alunos hoje botaram a primeira vez a mão na massa em experimentos que envolviam ferramentas, coisas que até antes, no módulo 1, eles ainda não tinham visto. E conseguiram construir, de fato, um aparato, uma maquete de uma turbina eólica, que após muito esforço eles fizeram funcionar. E o mais importante, conseguiram absorver os conceitos principais do dia de hoje sobre a energia eólica. Somos engenheiros, né? Sim, eu acho bem interessante, né? Ah, sim, porque daí se tivesse já um modelo, com certeza ficaria mais fácil. Você pegaria tudo ali e era só montar. Mas aqui não, a gente teve que pensar para poder... Tem que bater a cabeça. Isso instiga a gente até a procurar coisa nova, a procurar coisa que dê certo, realmente certo. Ao final do dia, a gente juntou uns alunos para fazer uma atividade divertida, que foi um campeonato de avião de papel. A gente quis estudar um pouco alguns conceitos de aerodinâmica e fazer uma relação com o que a gente aprendeu em energia eólica. Depois de assistir o vídeo do recordista mundial, que fez um aviãozinho de papel voar a 70 metros, nós reunimos os alunos e eles se empolgaram para construir o avião de papel igual ao do recorde mundial. Além de a gente fazer esse trabalho com cada comunidade, com cerca de 20 pessoas e as famílias que estão em volta, esse trabalho também depois volta para a universidade e o que foi construído aqui junto com as comunidades, com as crianças e com os professores, gera um material didático que a gente disponibiliza na internet, que pode ser impresso, fazendo caderninhos, apostilas, que pode ser usado em qualquer lugar do mundo. Inicialmente em três idiomas, a gente já começa produzindo em português, espanhol e inglês, de forma totalmente livre e gratuita. Com isso, então, ao invés de atingir só dezenas ou centenas de pessoas nas comunidades, a gente vai estar atingindo milhares ou milhões de pessoas em todos os lugares. Então, isso dá um efeito cascata, um efeito de amplificação muito grande para o alcance do projeto. Inclusive, nas aulas que eles fazem no dia a dia, o projeto do ano passado é comentado sempre, passou um ano, né? E é falado sempre no projeto, ah, mas tal dia eu estudei aquilo lá que o professor ensinou. Estão aproveitando e estão aproveitando no dia a dia. Até quando a professora Janete me convidou, né? Disse que os que tinham se formado, quisessem vir participar esse ano de novo, eu fiquei pensando, fiquei lembrando dos dias que nós queima alojada aqui. A gente já ouvia falar em química, alguma coisa assim, mas nada parecido que nem nós fizemos lá no ano passado, né? Foi muito diferente. Até então, os colegas, alguns, até se influíram por fazer engenharia química, engenharia mecânica. Foi bem melhor, porque daí foi aula prática, né? Que a gente sempre estudava a teoria, mas por questão de ser num sítio difícil de acesso, a gente não tinha, assim, tipo, aulas práticas, né? E também esse projeto foi um pouco o que despertou também a vontade para eu fazer o meu curso, que é engenharia química, né? Que tem alguma coisa voltada para a química. O projeto foi o DNA, né? E foi o que me deu um pouco, despertou um pouco essa vontade em relação à química, a tudo isso. No último dia de atividades, os alunos conheceram projetos alternativos para gerar energia. Eu espero que a gente consiga trazer aspectos da nossa pesquisa da universidade e fazer um link, uma ponte com o que eles veem aqui no dia a dia. Essa aqui é uma placa fotovoltaica. É usada para gerar energia, ela capta a energia do sol para transmitir para dentro de casa. Tipo, se uma pessoa tiver na sua residência uma placa dessa aqui, ela já gera energia. Mesmo sem sol, ela ainda está bem alta. 33,5? É, e sendo que o máximo dela é 37. Quanto mais abaixo da linha do Equador a gente tiver, tem que ficar mais inclinada. Se a gente estivesse lá no Nordeste, sei lá, Norte, já ela podia ficar mais deitada, porque tem mais incidência do sol, né? Tem lugares que não tem luz, sabe? Assim, não tem energia elétrica. Então, eles inventaram um projeto de botar isso aqui no telhado lá, encher de água até aqui, e com os raios solares que pegam aqui dentro, vai refletir aqui, vai fazer uma lâmpada, no caso, de água. Ah, esse aqui, ó, é para captar a energia do sol. E daí, à noite, ele tem uma chavinha que liga e vai acender um LED. Esse LED, vou até abrir aqui, esse LED está aqui dentro e clareia dentro da água. Clareia que nem fosse de dia. Isso aqui é economia. Não precisa de ter energia elétrica para ter luz dentro de casa. O módulo energia trouxe muitos aspectos novos, eu acho, para os alunos. Coisas que a gente imaginava de fábricas grandes, que achava que podia só acontecer lá, a gente pode fazer aqui com objetos simples, coisas de casa mesmo. Estudar, eu pensei, vai ser chato, mas não, estava enganado, foi divertido. A gente não vem aqui ensinar, simplesmente. E vocês não estão aqui só aprendendo. A gente veio aprender também, e vocês também vieram ensinar. É uma troca. Isso, o projeto é bom por isso. A gente fica amigo, a gente, tudo isso tem muito envolvimento com os outros. Eu acho que isso ficou claro desde o início, que não ia ser só uma relação aluno-professor, ou, sei lá, intervencionistas, com as pessoas que estão passando pela intervenção didática e tal. É muito importante, porque eu acho que abriu novos horizontes, novos caminhos para eles, e viram a coisa, o projeto de uma forma diferente, apresentou para eles de uma forma diferente. E eu acredito que muitos deles já se decidiram por alguma coisa mais tarde, e isso vem fazer parte do projeto que vocês têm colocado aqui para eles. Não só para eles, mas também para a comunidade como um todo, né? Porque certamente eles vão falar o que aprenderam, o que viram, passam para os pais, e isso é muito importante. Cara, eu não gosto de nada, não gostava física, não gostava, sério. E eu mudei, assim, de uma hora para outra, assim, até depois que eu fazia engenharia florestal, fazia engenharia mecânica, cara. E esse cara aí, ó, se não souber o tanto que eu gostaria, você não tem noção. E eu tinha muito essa dúvida, assim, apesar de querer seguir a carreira de professor, eu sempre pensava, assim, será que vai dar certo? E aí, eu acho que a viagem da Cochilha Rica aqui me deu mais certeza de que eu quero seguir essa carreira, sabe? Ouvindo vocês, assim, hoje eu tenho mais certeza que eu quero ser professor. Foi muita sorte ter pessoas tão interessadas na gente, assim, eu acho que a gente se sente valorizado. É o prazer de ver que o projeto não foi uma faísca que apareceu e morreu de seguida. Então, eu acho que essa é a sensação, assim, de algo que a gente provou há um ano atrás que era possível fazer e agora a gente está demonstrando que tem continuidade, que dá para tocar para frente, que tem uma perspectiva de futuro. Acho que essa é a principal sensação do momento, assim. Não é fácil não cantar de improvisação para provar para este mundão que nada é impossível não e provar para a nova geração que todos temos um cérebro com muita imaginação e terminar esse projeto com todos chorando de tanta emoção e depois ler nas revistas a tal de publicação. E assim fazemos a nossa conclusão. É pequena, mas é de coração. Eita, nós!